TV Filma continua ao vivo pra todo o Brasil, ótimas notícias, a Andrea Corazza está na porta do hospital aqui em São Paulo, onde Mama Brusqueta passou por uma cirurgia, mas está ótima, né Corazza? Graças a Deus, ela chegou aí? Flávia, ela chegou, nós demos sorte, na verdade a gente já colocou ela posicionada, ela saiu logo depois que eu falei com vocês, ela saiu daqui, aí a gente colocou ela aqui posicionada, porque aqui é um espaço onde saem carros, então a gente colocou ela posicionada num lugarzinho que não vai atrapalhar ninguém. Eia, meu amor, você está bem? Eu estou bem, você sabe que eu fiz plantão hoje aqui, né? Pois é, você sabe que quase que eu não saio hoje? Mentira, é verdade? É, então, porque eu tinha um catete que precisava ser extraído e tem um outro que quem pode tirar só era o médico, Então, e ele estava em operação, então eu falei, aí vai deixar tudo para amanhã. Por isso que a gente falou, aí acho que vai ser amanhã. E você viu a maratona, você presenciou a maratona que foi. Andando de um lado para o outro de ambulância. De ambulância, para andar daqui até o outro quarteirão, tive que montar na ambulância com 50 pessoas me levantando. Esse catete, irmã, você foi obrigada a colocar por quê? Então, é assim, assim agora. Eu tive um pequeno problema na operação, que eu fui fazer semana passada, que foi a baixa da frequência cardíaca. Então, a minha pressão abaixou muito, uma vez. Aí eles deram o remédio, voltei numa boa, aí eles começaram tudo de novo. E essa primeira interferência, intercorrência, foi de colocar gás dentro do estômago para dar espaço para o robô que já estava posicionado para fazer a dissecação do órgão, a dissecação do pedacinho do esôfago e mais o estômago todo. Então, eles precisavam de espaço para eles se mexerem lá dentro. E aconteceu uma segunda vez. Abaixou mais ainda. E aí os médicos ficaram com medo de arriscarem mais uma vez. Então, duas vezes aconteceu, a terceira não foi. Vamos parar por aqui, paramos por aqui. Mas deu tempo de eles verificarem que o estado que estava era melhor do que eles imaginaram que estaria. E aí eu vou fazer agora uma série, daqui uns quatro, cinco dias, eu vou começar a fazer uma série de cinco semanas de quimioterapia e radioterapia. Tem gente que até publicou que eu me recusaria a fazer quimioterapia. Aonde que eu ia recusar fazer uma coisa que pode salvar a minha vida? Exatamente. É uma cura. É uma cura. Então, eu vou fazer rádio e quimio ao mesmo tempo, no hospital aqui do lado, no Star. E aí, essas cinco semanas serão, provavelmente, segundo os próprios médicos dizem, um alento para a gente erradicar totalmente o câncer. A possibilidade do câncer voltar. Então, eu estou muito bem medicada. Não sofri nada, mesmo tendo essas duas intercorrências durante a cirurgia. Não sofri nada. Eu só fiquei parecendo um pouquinho robô, porque eu tinha fio tudo contelado, né? Porque eu tinha um catéter na jugular. Aí, eles botaram um outro catéter aqui, que é onde vai ser feita a quimio e a rádio. Que é para mim não ficar sofrendo toda hora vim ser penicada, ser penicada, ser penicada. Então, tem aqui um catéter colocado diretamente até o coração. Eu estou muito bem. Ainda bem, graças a Deus. Medicamente, eu estou muito bem. Espiritualmente, eu estou muito bem. Fiquei alguns dias em jejum absoluto. Ou seja, nem água, mas sendo alimentada por sonda, por soro, fisiológico, né? Por uma série de instrumentos. E agora, eu já estou com a dieta liberada. Uma dieta leve, está certa. Porque, afinal de contas, teve um certo peso tudo isso. E eu estou muito feliz. Porque eu estou bem, estou saudável. Fico muito contente das pessoas se preocuparem comigo. Tenho que agradecer a Deus, primeiro, por ter me feito descobrir o meu câncer bem no começo. E ter me salvado a vida durante a minha cirurgia. E de ter os médicos que eu tenho. Dr. Jorge Narras é o nosso oncologista. Dr. Rafael. O Dr. Eduardo Greco, que também ele é endoscopista e cuida do gastro digestivo. Ou seja, eu estou com profissionais do altíssimo nível. E você já viu o hospital que eu estou, que é maravilhoso. Um tratamento cinco estrelas. Um pessoal competente, atencioso, carinhoso. Que é muito importante para você se curar, né? E eu também fiz minhas estripulias por aí, brincando com todo mundo. E é assim que vai a vida, né? Mama, queria te agradecer muito, porque eu sei o quanto você deve estar querendo ir logo para casa. Você sabe que aqui eu vou ficar com saudade de ter ficado aqui nesse hospital, nesses dois hospitais. Mas eu estou com mais saudade da minha casa. Sabe quando você está com saudade de abrir a tua geladeira, ver que só tem aquela aguinha que você deixou? Mas é a tua aguinha que você deixou lá. Entendeu? Cuidar dos seus pratinhos, das suas plantas. E também vai ser uma hora boa de chegar em casa. Estou com o meu sobrinho em casa, que também vai servir para onde ficar mais a nossa família. Tenho um secretário maravilhoso, que também me dá todo o apoio e suporte, que você conhece, que é o Thiago. Enfim, estamos aí na luta. Estamos aí na luta. Mama, muito obrigada. Eu quero pedir mais uma vez desculpas a você e aos outros repórteres que por acaso ficaram aqui de vigília durante o dia. Mas é que foi além da minha vontade. Eu gostaria de ter mandado todo mundo entrar, porque a primeira coisa que me disseram foi que o hospital não vai dar autorização. Aí depois deu autorização. Aí eu falei, e agora? O que eu fico com cara de taxa? Chama todo mundo, chama o Bruno, chama quem estava lá embaixo. Mas você persistiu e ficou. E eu só tenho a agradecer. Obrigada, viu, minha querida? Obrigada mesmo. Para você, Nelson. Para você, linda. Flávia, toda sorte do mundo. Eu estou aqui também orando por vocês. É como vocês aí no estúdio. Amém, mama. Nós estamos orando por você. Você é muito amada pelo Brasil. Muita saúde para você. E vai tomar sua aguinha, vai cuidar das suas plantinhas, tá bom? Descansa, fica em paz. E a gente está aqui sempre por você. E aí